Fala pilotos e pilotas! Hoje vai ser dia de VR Box e Mavic Mini! Bora lá pessoal! Mas antes, roda a vinheta! Fala pilotos e pilotas, tudo bem? Como eu falei, hoje a gente vai fazer um vouzinho FPV, o drone já está ali ligado, a gente vai usar esse sistema aqui, o Mavic Mini 2, ou seja, no Mavic Mini 2. Aqui eu tenho o VR Box, que eu vou botar um cardzinho lá em cima, como é que a gente constrói esse VR Box com a lente Fresnel. E o que a gente vai precisar é do VR Box, a gente vai precisar de um cabo que ele saia diretamente do rádio até o telefone celular. E aqui, daqui por diante, é... Vamos só dar uma ligadinha no drone e botar ele lá para cima, pairando lá, porque eu sou meio cagão para sair com ele aqui. Vamos jogar ele para cima aqui. O drone está lá em cima já. Esqueci de botar para gravar a tela, peraí só um pouquinho, vamos botar para gravar aqui a tela. Gravando a tela, só vou fazer aquele... Para juntar as coisas, enfim. O drone está lá em cima pairando, enfim, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o óculos VR Box. Esqueci do negócio, peraí só um pouquinho. Agora sim, né? Com o suporte, a gente vai encaixar o suporte aqui. O drone está lá em cima, lá pairando. Encaixa aqui o suporte. Bem certinho o suporte aqui. Encaixamos ele dentro do VR Box, que é aquele VR Box com a lente Fresnel. Bota ele na posição certa, encaixou aqui. 12 a 0. Beleza. Encaixou ele lá. Já estou com a visão aqui e vocês ali de mim. Vou encaixar isso aqui na minha cabeça. E bora para um voo FPV, galera. Deixa eu achar aqui. Eu já falei a respeito disso, né, pessoal? Ele fica bacana aqui para você conseguir visualizar. Vou dar um voozinho para cá. O drone fica bem bacana. É o meu primeiro FPV com o Mini 2. Já tinha feito com o Mini 1. Depois o Mini 1 fez a mudança para o SD Card. Quando foi liberado o SD Card, a gente conseguiu ter acesso a divisão de tela, outros aplicativos de FPV. Então, ficou bem bacana. Agora aqui a gente é obrigado a fazer através dessa lente Fresnel. Que é a única possibilidade que a gente tem de fazer FPV. Mas está bem bacana, cara. Aqui eu tenho todas as informações. Eu tenho informação de distância. Eu tenho a tela do... Estou gravando a tela aqui para vocês. Vou mostrar. A pena que eu não gravei o vídeo, né? Deixa eu botar aqui para gravar o vídeo só um pouco. Vou subir um pouco aqui para ninguém me dar uma pedrada no drone. Deixa eu botar para gravar aqui, cara. Só um pouco. Bota aqui. Aí isso aqui o cara tem que meio que ir fazendo o manual mesmo. Muda aqui. Bota o vídeo. E vamos gravar o vídeo. Beleza. Estamos gravando o vídeo agora. Com a lente aqui. Oi, tudo bom? E bora lá agora com o vídeo. Eu tenho aqui toda a informação aqui de sinal. Vou fazer um vídeo aqui por meio dessa mata aqui. Não vou fazer igual o Zonino, né? Meu amigo Zonino Drone. Que foi no meio, bem no meio da mata lá e perdeu. Acabou batendo no meio. Mas nós vamos dar uma brincada aqui por dentro aqui. Coisa de leve, né? Só para a gente fazer uma emoção aqui. Aqui que eu estou bem longe de casa, pessoal. Bem devagar aqui. Não tem nenhum fio. Vamos lá, explorando a mata aqui. Aqui em Gumenau a gente tem muito, né? Vamos ver o que ele tem ali. Tem muito mato, cara. Muito morro. Olha que bacana isso lá, pessoal. O que será que é aquilo ali? Vou nem voltar ali depois, né? Ah não, é só. Só sombra mesmo. Vou dar uma subida aqui. Aqui o Drone dá uma derivada. Outro lugar bacana. Essa é a vantagem do FPV, né, cara? Você tem uma proximidade, né? Tem mais precisão aqui no voo, sabe? O voo fica bem mais preciso. Aqui a gente pode errar, né? De vez em quando, olha lá. Vamos olhar para cima aqui, para ver para onde eu vou sair. Está de boa aqui ainda. Vamos por aqui, então. Sinal dele que está um pouco perdido aqui. Um pouco. Deixa eu tentar botar um tenor mais virado para lá. Beleza. Vamos lá. Vamos aqui, então. Deixa eu ver essa árvore aqui. Uma luz meio seca. Ah, o que é a vantagem desse drone? Olha só que legal. Vamos dar um zoom. Opa. Nossa. Zoom demais. Até dá um susto. Olha lá que legal. Nossa, dá até medo, né, pessoal? Olha só. Caraca, que legal isso, cara. Vamos dar uma olhada na árvore aqui. Olha só que massa. Olha só que legal, pessoal. Tem um zoom aqui bem bacana. E eu estou relativamente longe, né? Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês verem. Olha, estou bem longe. Vamos na antena, dar uma brincada lá nela, fazer um zoom lá nela? Vamos lá. Um aperto da antena. Fazer um girinho aqui nela aqui primeiro, de reconhecimento. Aqui eu bati meu mini 1. Para quem lembra, eu não botei isso no canal. Eu não estava gravando. Para ver aqui, o mini 1, quando eu fazia isso aqui, pessoal, quer ver? Eu vou fazer o giro aqui e vou mostrar para vocês. Olha lá. Eu não fazia isso aqui. Espera aí, mais um pouquinho. Olha, imagens espectaculares. Isso aqui, olha, quer ver? Mais um giro, mais um giro, mais um giro. Aqui assim, olha, eu já perdi o sinal dele. Deixa eu me achar lá embaixo, não é que eu estou, não. Aqui, olha. Isso aqui eu perdi o sinal dele, completamente aqui, olha. Aqui eu já perdi o sinal dele. Olha só que legal aqui. Tira uma foto aqui. Ah, não vou tirar nada. Ah, eu tiro aqui em meio, mas começou um burro de ter mudado aqui uma rádio, né? Ah, eu vou dar uma parada aqui. Vou mudar para a foto. E vou fazer uma foto, ó. Eu tenho o primeiro plano aqui, a... A antena. E o segundo plano, o Garcia. Voltando aqui para o vídeo. O meu, como eu fui burro, né, galera? Agora, deixa eu chegar aqui. Deixa eu ver, deixa eu dar um girinho para cá. Eu acho que essa antena está desativada, pessoal. Não estou vendo nada ali. Ah, não, está aqui embaixo os negócios de antena aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. E eu vou dar um zoom, vou chegar ali pertinho, tá vendo? Chegar um pouco mais, Pierre. Vou pegar, dar um giro aqui melhor para ele ficar melhor de visualizar. Aqui. E agora a gente vai fazer... Uma ideia do nosso amigo Andréus. Também que é amigão nosso aí do canal. Também acompanha a gente no canal. Nosso grupo de WhatsApp ali. Galera, quem quiser participar do grupo de WhatsApp. Diz que quer aí, bota aí o link aí, cara. Bota o telefone aí embaixo aí que a gente adiciona, tá? É... Um grupo bem bacana. A gente tem alguns grupos aí. Olha só. Eu estou relativamente perto. O Gruny está dando essas derivadas aí. Não sei o que é isso. Agora eu vou no zoom. Olha lá que legal. Olha que massa isso, pessoal. Olha que legal, cara. Eu consigo inspecionar o... A antena, tá vendo? Olha aí o drone derivando. Da cima e pra baixo. Da cima e pra baixo. Isso depois eu vou... Falar com o nosso amigo Alex. Que é aí... Um dos nossos colaboradores aí do canal aí. Foi através dele que eu consegui esse drone aqui com um baita desconto. O Alex da Solution Drones. É um baita amigo aí. Olha só que legal. A gente consegue visualizar até a fiação. Deixa eu puxar um pouco pra fora aqui de volta. Eu vou ali naquela fiação. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Vamos ver se as conexões estão certas. É... Essa foi uma ideia do amigo Andrius. Cara, achei muito legal isso. A gente consegue chegar no FPV mais perto, né? Ó, chegou muito perto da antena. Acho que daria até pra chegar um pouquinho mais, enfim. E aqui eu vou no zoom. Olha só, pessoal. O cara chega até até um susto aqui na gente. Que novas. Olha só que legal. Ele, como tá derivando muito, tá vendo? Tá subindo, descendo. Eu não consigo ficar com ele parado. Meu Deus. Não tá. Deixa eu voltar aqui. Não tô longe. Olha só que legal, pessoal. Consegui visualizar certinho que tá ali. Que não tem. Olha só. Vou descendo aqui perto da antena. Quem vê, tô lambendo a antena, né? Olha só. Visualizar, né? Toda... Opa! O cartão não tem suficiente. Como isso? Tá acabando aqui o cartão. Enfim, vou parar de gravar. Vai continuar gravando a tela. Mas bacana, né, pessoal? Bem legal essa possibilidade. Agora vamos dar uma subida aqui. Vamos dar um girinho aqui na antena perto. Girinho. Opa! Perdi o sinal. Sobe aqui. Viu? Perdeu o sinal. Já logo em cima já dei o stick pra cima, né? Tá vendo? Já avisou que tem espaço insuficiente. Beleza? Damos mais um girinho aqui. Tô com 54 de bateria ali. Não tô de boa. E vamos passar por aqui. Meio que lambendo aqui. Vamos de lança. É isso aí. E vamos aqui pra baixo. Vamos lá. Descendo. Passa aqui. Vamos lá. Vamos embora. E vamos embora. Tem um poste ali. Tem um passarinho que mexeu o saco. Passamos por aqui. Por quê? E vamos mergulhar aqui, ó. Mergulhando. Mergulhando. Cara, é muito massa isso, galera. FPV te dá essa imersão aí. Muito louca. E o drone, como ele tem uma qualidade boa de sinal, então, pô, a gente acaba... Até abusando mesmo do bichinho aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui no meio. E vamos embora. Uhul! Bem baixinho. Bem baixinho. Tirou também. Passamos aqui. E vamos que vamos. Então é isso, galera. Tá feito aí o voozinho da FPV, tá? Vou subir aqui. Para a gente poder dar um tchau aí para a galera. Não que isso drone é para ficar parado, né? Vamos subir mais um pouquinho para garantir ele. Tirar aqui o óculos. E é isso, galera. Feito o nosso voozinho de FPV. Espero que tenham gostado. Depois eu quero mostrar para vocês esse brinquedo novo que está aqui do outro lado. Que é o Mosmo Pocket. E é isso, tá bom? Valeu. Um grande abraço. Agradeço aí a todos. Sempre pelo carinho. O drone está lá em cima, lá voando. E vamos que vamos, tá? Um abraço, pilotos e pilotas. Tudo de bom. Vamos produzir conteúdo aí para o canal. Valeu! Fui! Bora lá. Bora lá. Muito bom. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.